No balanço da rave, só pegando o vento, o Júlio é um cansado e não corta ninguém. Ô louco, vazou aí? Vazou aqui, ó. Muitas trampas, muitos trampos. Tá bem, mano? Tô bem, e você tá bem? Ah, tô bem, né, mano? Agora como? Tô atrocinado, né? Ah, não tem como ficar. Fala, não, filma aí, filma aí o homem. Dá aí. Dá uma filmadinha, rapaziada. Você aí, rapaziada, que quer uma linha mais top aí do Brasil, do mundo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês estarem adquirindo a linha de vocês. Linhas dentes de tubarão, tá fechadona com o Pezoca aí, entendeu? Tô, como? Já vestido no traje, o bonezinho também daquele jeito, ó. Pra vocês verem. Fechou? Então, ó, segue muito aí no Instagram, se você quiser comprar essa linha, fala que veio pelo Pezoca lá, é lá na Shopee. Só clicar no link da descrição aqui, que vai ter as linhas mais brabas do mundo aí, beleza, rapaziada? E vambora. E é o seguinte, mano, hoje, sabe o que eu vou fazer, mano? Olha essa carretilha aqui. Top. Dá um link. Até combinou comigo, né? Seu pai que fez? Essa daqui, rapaziada, é aquela carretilha que tava do Rogerinho, certo? Não, porque eu sou do line. Carretilha do Rogerinho que tava quebrada aqui. Meu pai arrumou uma madeira aqui, mano, ó. Tá ligado? Fez tudo aqui, cortou, colou e pintou, mano. Ó, ó o design aí que fez, certo? Tira do alto aí, Pitbull. Ficou nova, ficou zero bala, entendeu? E é o seguinte, era a do Rogerinho, só que eu já comprei uma nova pra ele, certo? E vocês pediram bastante pra mim tá entregando ela pro Luquinhas, certo? Que ele também se entregava com a gente lá, é um moleque muito gente boa. Então a gente vai tá entregando pra ela hoje. Vou tá enrolando... Pra ele, falei, pra ele. Ih, que mentiração! Pra ele hoje, é lá a carretilha, entendeu? Vou tá entregando a carretilha pra ele hoje. Vou tá enrolando esse tubinho aqui de quentejada de linha de narli e vou tá entregando pra ele. Mano, será que ele vai gostar? Acho que vai, acho que vai, 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 vai. Será que ele vai gostar, Júlio? Lógico que vai. Será que ele vai gostar, Pécio? Então é isso, rapaziada, ó. Você acha que eu já chamo ele aqui? Eu vou chamar ele aqui, vou enrolar e depois eu vou entrega, né? Pegar um tubo pra dar pra ele aqui também. É o esquema. Então é isso, rapaziada, ó. Se você é novo e tá chegando agora no meu canal, deixa muito like. Quero meta de 10, molequezão, nesse vídeo pra dar aquela moral. Ativa a notificação pra vocês não perderem nenhum conteúdo. A gente tá soltando vídeo todo dia. E se inscreve, clica no botão da descrição aqui que a gente tá arrumando um milhão. Faltar muito pouco, rapaziada. Eu confio em vocês que esse ano a gente vai bater um milhão até o final do ano, beleza? E vambora, rapaziada. Vai achar que eu tô muito ansioso pra ver a reação dele, beleza? Vambora, acompanha o vídeo, tamo junto, é nóis. E aí, meu mano? Que aí, meu mano? Cadê? Não vai subir, não? Eu tava brincando aqui de catalaça. Tá coxilhando? Sei lá, azul, aqui, ó. Laranja. Quero ver quem vai cortar aqui, hein? É o Eduardo versus quem? É a minha linha, fi. É a minha linha. Eduardo versus Luquinhas? Ô, Rogério. Ah, é os três? Vamos ver, então. Vai, Luquinhas. Rapaziada, Luquinhas tá louco ali sentado, aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Não, essa é a Luquinha de catalaça. Que eu vou lá entregar pra ele lá, entendeu? Vamos lá, meu mano? Bora. Só eu. Só o pão, meu irmão. Eu vou falar pra ele assim, ó. Ô, me arra essa linha aqui pra mim, fi. Pode ir pra? Você vai falar pra ele? No final eu vou. Não quero ver, então. Mano, tem que pegar uns pipa pra entregar pra ele, né, João? É. Vou lá em casa lá pegar uns pipa pra ele. Pegar uns pipa, uns baguizinhos, que o bichão ficar como, forte. Já volta, rapaziada. É só pegar uns pipa lá em casa, lá, demorou? Aí, rapaziada, ó. Já peguei uns pipa aqui pra dar peluquinhas, certo? Bora. Ó, GTzinha, peixão. Vemos no mar aqui, ó. Quero ver a vacacinha. Vamos ver, vamos ver. Vamos pedir pra ele enrolar, né? De trio. É, tem que pedir pra ele dar uma enroladinha. Enroladinha, né? No chão, sentia, nave. Ó, rapaziada, o tempo tá favorável aqui pra gente gravar relo, certo? Ó, tá daquele jeitão. Tá top. E a criançada já tá de férias também, né? Já. Galera que foi de férias aí, mano. Tá todo mundo soltando pipa. Então, vambora. Ô, Gabriel, você é muito ruim, mano. Eu que, João? Só. Não sabe empinar, fica levando pipa aí, ó. Olha lá, ó. Até o Luquinha sabe empinar mais que o... Que o Bia, né, Luquinhas? Eu acho que eu vou empinar daqui, João. Quer enrolar pra mim não aqui não, Luquinhas? Não. Quer enrolar pra mim não? Não. Rapidão, pô. Enrola aqui, pô. Consegue não? Caramba, não quer enrolar não. Segurei junto. Tá de cata aqui, João. Tá de cata? Vou enrolar então. Vai, vai, vai. Vai, João. Vai, vai. Vou ver se vai combinar a linha branca com a vermelha e preta. Vai. Vai. Os caras brincando de lacinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tchau, 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 tchau. Vou brincar também, hein? Vou brincar, hein? Vai, vai, vai. Vai, vai. Tom, tom, parinha. Não, não. Tá nem aí, gente. E aí, Luquinha? Segura aqui pra mim, mano. Me ajuda a enrolar aqui, não. Segura ali. Pode pular. Você não quer enrolar não? Não, não. Tira a fita aqui. Bora, Eduardo. Bora, Eduardo. A gente vai ser aqui o que foi. É. Vou logo empinar. Bora, Eduardo. Tira! Gostou? Nova caritira que meu pai fez? Calma, é a minha. Chave, né? Eu sou muito. Uhum. Não dá a minha. Nova, né? Eu gosto de vermelho, eu gosto de vermelho. Minha cor preferida é vermelho. É a minha do bem. E a sua, Luquinha? A minha é verde. Verde? A minha é vermelha. Azulzinha. Jair, é mó pra agarrar, mano. Eu não, eu gosto de vermelho mesmo. Bota a mão assim na linha, Luquinha, pra não ficar folgada, tá ligado? É, boa. É, melhor assim isso. Só estica, vai esticando a linha. É, pra não ficar folgada. Rapaziada, quando você for enrolar a linha, você estica. Vai esticando ela pra ela não ficar folgada, gente. Principalmente nylon, tá ligado? Ó, ó. Ó. Boa. É isso. Minha mão. Vai esticando. É bom ficar segurando a linha, né, Luquinha? Não. Não gosta não, mamãe? Quer enrolar um pouquinho? Não. Só um pouco só, mano. Já cansei já. Vamos trocar o papel aqui. Vai. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Tá bagulando, né, Luquinha? Pode enrolar. Xiii, cansado demais, mano. Pode enrolar. Boa, boa. Enrola, enrola, enrola. Pode enrolar, pode enrolar. Eita, 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 eita. O bagulando não acaba nunca, rapaziada, mano. Você é louco. Cansou aí também, mano? Cansei. Segura. Acabar, pra acabar, hein. Olha o bagulho. Tudo ruim. Não, não. Rolou o que as que enrolou. Não, mentira. Pois sim, é, mano. Beleza? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, Gabriel. Você não sabe os bagulhos, não. Gabriel não, pode ser é biel. Ixi, João. Por que é biel? Mais íntimo? É. Os ideais do malandro. É biel ou é gabriel, Rodrigo? É biel. É biel. Gabrielzinho. Gabriel. Bielzinho do relo. Não acaba nunca, Luquinha. Tá aparecendo nem um fundo ainda. Vem quantos negócios. Acho que aqui entra Jardas. Acho que é um lojinho. Olha o Rogério, João. E aí, Rogério? Tá enguiçando o nó de aqui, mano. Tá gravado no cinema? Não. Tá enguiçando o nó de aqui, João. Você pode ficar quietinho. Embaixo. Sai daí, João. Tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Aí, tá vendo o fundo, hein? Tô vendo o fundo. Reta final, reta final. Tô vendo mais nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, reta final, hein, meu. Entendeu? Boa. É isso. Ei, ainda fez trigo no final, Rogério. Você gosta de linha de nalho? Quero suger. Ó, escolhe um aqui pra nós empinar aqui, João. Qual que você iria escolher se você fosse empinar? Esse aqui. Esse aqui é melhor? Tem uma linha pra fazer o tirante aí? Queria, João. Você escolhe peixão. Escolhe um peipinho, meu filho. Fica quieto, meu. Pode, pode, então. Pegou uma linha. Pegou uma linha. Não, fazer com nalho mesmo, então. Ó, a moto aí, ó, a moto. Cara, rapaziada, eu vou fazer o tirante aqui e já volto com vocês, hein. Furamos aqui já, ó. O Jornay tava gravando. Rapaziada, ó, já furamos o tirante aqui já, ó. Fazer de nylon mesmo. Tá com a linha chilena aí? Não, tem. Pode pular. Eu tô liso já, dá um tecinho aí dessa daí pra empinar. Essa laranjinha. Melhor que velho que... Já, já amarra na caetilha aí. Amarra aí, enrola aí. Vai, vai, dá. Olha isso, olha isso. Tá menos coitinho. Não, agora já dá uma... Nossa, que ruma com esse lado aqui, mano. Bora, Luquinhas. Bora, Luquinhas. Como é isso? Cansado, hein. Olha esse lado aqui. Rizou. É tudo chileno aí, tia? É tudo. Você vai enrolar tudo? Enrola. Sempre tá, né? Eu tenho mais aqui a três minutos. Olha o bichão tacão. Só laranja só, pô. Só laranja. Só laranja. Aqui, esse aqui é nosso, ó. Esse amarelo aqui é nosso. É, Luquinha. Você tá comendo manchalinhas, ó. Tô mesmo. Tô sentindo o cheiro de comida? Tô. Será que é comida? Comida. Que enrolar assim, mano? Sim, ó. Assim. É, rapaz, a Luquinha fez a boa. E aí, me empresta a rabiola aí pra empinar aí, mano. Esse rabiola aí. O cara vem empinar, não traz nada, mano. Vai me arrumar? Boa, boa. Vamos só amarrar aqui, só. Puxa aí, onde os caras aí? Vai. Manda um. Já sobe, já corta um, hein. Corta umzinho de cria? Tira aqui, ó, lindo. Os caras aqui em cima. Olha aqui. Daí. Peixinho da hora. De cria. Vem, M. Quero aí, dá a ponta da linha aí. Vamos com o B, M mesmo, Bia. Ô, segura os pipinhos aí, Jão. Segura aí, Bia. Junta aí, Luquinha, os pipos aí. Fala, Raia. Voltada. Tirante, vou botar assim, ó. Um pouco em cima, certo? De cria. Quero ver. Quero ver esse peixão no alto. Quero ver também, Bia. É, ponte aí. Enrolar, né? Quero ver ele cortar um, Jão. Umzinho só. Quero ver o bagaceiro ainda. Quero ver o colo com o meio. Enrolando. Então, fiquinho. Não, não só vai enrolar, não. Não vou cortar um aí, Jão. Segure aí. Segure aí. Chega aí, chega aí, Luquinha. Ó, já tem um nó aqui, ó. Vai tomar um rosto já. Segura aqui, Jão. Vou botar, botar no rosto. Hehehe. Deu que se morar. Mas não vai gastar das malas, mas não vai gastar do que se morar. Levanta aí, Luquinha. Ae! Kim. Guarda, Luquias, guarda, Luquias Vai, Luquias, vai, Luquias João, é o seguinte, Luquias, gostou, gostou do peixão, ficou da hora? Queria te falar um negócio, mano, essa carretilha aqui é sua, meu mano Você é sério? Sério, e os Pipa também, mano, você é um moleque de gente boa demais, mano, tamo junto, hein Valeu É, nóis, já curtou um, agora tá como? Com linha nova, carretilha nova, Pipa novo, vai porrela agora, meu mano Cala sua boca, viu? Então é isso, rapaziada, ó, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa as notificações Demorou, Luquias é um moleque muito gente boa aí, já tá ganhando a sua carretilha aí, cheia de linha aí E é nóis, rapaziada, ó, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, ativar as notificações Demorou? Segue lá no Instagram, pessoal, com a minha line E é isso, rapaziada, até o próximo vídeo Um forte abraço pra todos vocês aí, faiu Tchau, 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 tchau